Olha, primeiro é importante destacar que aqui na prefeitura não tem cota de A, B ou C. Aqui na prefeitura todas as funções passam por uma análise minha e por uma decisão minha. O Gustavo Ferraz já era anteriormente colaborador da prefeitura na diretoria de habitação. Do ponto de vista técnico, ele vinha fazendo um bom trabalho na Codesal, o que não exime os fatos que estão aí postos, o que me fez tomar uma decisão imediata. Tão logo eu soube, tão logo eu fui informado da ordem de prisão, eu determinei a sua exoneração, portanto, para não deixar qualquer dúvidas de que esse vai ser o procedimento da prefeitura. Eu não tenho bola de cristal, eu não posso prever ou saber ou ter conhecimento do que eventualmente colaboradores, assessores nossos podem estar envolvidos. O fato é que uma vez tomando conhecimento é preciso agir com toda rapidez e com toda firmeza, que foi o que nós fizemos com o Gustavo Ferraz. Isso vale para qualquer colaborador da prefeitura que eventualmente amanhã ou depois possa aparecer envolvido em qualquer tipo de suspeita de irregularidade. Não quer dizer apenas que se trate de algo com repercussão, impacto nacional, como foi o caso específico, mas é assim que eu procedo e dessa maneira continuaremos atuando. Em relação a Codesal, eu estou fazendo alguns ajustes essa semana, nós vamos ter algumas mudanças pontuais na nossa equipe de trabalho e não se limitará apenas a escolha de um novo diretor para a Codesal, diretor geral para a Codesal. Então eu tenho aí esse tempo para concluir algumas mexidas que eu vou fazer, para fazer de uma vez só. Por enquanto, o secretário André Fraga, de Cidade Sustentável, responde pela Codesal. A Codesal hoje está ligada à Secretaria de Cidade Sustentável e o secretário André Fraga já teve, desde a semana passada, a partir de um comando dado por mim, a incumbência de assumir a coordenação da Codesal, até que então a gente possa definir um nome que, de maneira permanente, venha assumir a Codesal e tocar os trabalhos. Então até sexta o senhor anuncia um novo nome. Até sexta você que está dizendo. Eu disse a você, e quero repetir, que eu estou fazendo algumas arrumações. Nós vamos ter pelo menos mais duas ou três mudanças na nossa equipe para acontecer essa semana por motivos distintos, está certo? E aí eu vou aproveitar para fazer tudo de uma vez só. O grupo político do senhor já trabalha, durante 2018, com esse PMDB mais praquecido, com essas prisões, com esses escândalos? Olha, é importante dizer que o PMDB é um partido tradicional, é um partido que tem uma dimensão relevante na Bahia, inclusive por prefeitos, ex-prefeitos, deputados. Ontem, por exemplo, eu fui convidado, estive na cidade de Serrinha, com o prefeito Adriano, que é do PMDB. É um prefeito que vem fazendo um bom trabalho naquela cidade. Coincidentemente, outros prefeitos do PMDB estavam lá presentes. Então o PMDB, na minha opinião, é um partido que é maior do que a figura A, B ou C. Ah, o PMDB vai acabar ou vai acabar? De maneira alguma. Agora, o que vai acontecer com o PMDB, eu não sei, porque eu não sou do PMDB, o máximo que eu posso é opinar se perguntar do for. Caso não seja, eu sequer darei minha opinião, porque eu respeito a autonomia do PMDB. Onde é que eu opino partidariamente? No Democratas, que é o meu partido. Lá dentro, sim, eu falo, eu tenho voz, eu expresso a minha opinião. Então, nós temos que aguardar para ver como é que vai ser o desdobramento das posições políticas do PMDB. E aí, somente depois disso, avaliar quais são as consequências e impactos no partido como um todo. Eu espero que o partido possa manter-se forte, possa continuar tendo as suas pretensões, as suas aspirações. Agora, isso tudo vai depender muito das decisões que o próprio PMDB venha tomar a partir de agora. E eu espero que os seus quadros tenham capacidade de, dialogando, decidir qual vai ser o futuro partidário. Eu vou esperar, porque a gente só tem condições de analisar os reflexos, os impactos políticos, está certo? De tudo isso, depois que a gente tomar conhecimento de maneira definitiva de quais são as posições que o próprio PMDB pretende adotar.